Atenção emissoras da MTV, canais do Youtube e unidades do Colégio de Cidão para o toque de 5 momentos que valem a pena jogar fora no lixo. Que bonita cara, eu tenho inveja de tudo. Você tem inveja de todo mundo que tá comprometido, então o que você tá com certeza é que você tá com certeza. Não, não, não é isso não, mas é porque eu acho ela realmente muito bonita. Você tá menos rodada do que o carro. Volta na pergunta, deixa eu ir. Eu não sei. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas vamos lá. Eu não sei. Se você não gasta, eu não sei. Então, é... Como é que chama o mapa? Não, não. Não, não, não. Tem! Tem! É bom isso. Foi rapidinho. É ou não é? É não. Não! Mas é que ele fez um e o mesmo, né? Foi rápido no BBD. No BBD. Beijo de dente! Beijo de dente. Beijo de dente. Ele também é elfo. Não, não fala assim não, cara. Matheus, Matheus. Matheus, vai ter um horário pra você xingar o nosso convidado. Então parou aí. Isso não é um xingamento, cara. Isso é um elogio. É um elogio porque ele também é elfo. Eu não sou elfo. É um mordel. Vitor Lenhador. É. Abraço a todos os elpos do país. Mas ele é o meu eu. Boca é aberto, boca é aberto. Jaco cheio de tanto sudar. E eu já não sei se vou aguentar, Você andando por aí, e eu sentado aqui A recuperação não me deixa sair Versão Brasileira VTI Rio E aí, pô, e nós estamos aqui hoje com Wallace e Gabriel Vamos fazer hoje o jogo da afinidade com eles? É, o canal Galax, né? Usem a nossa hashtag no Twitter, Galax, para as minhas mãos Para partir, para o nosso programa Então, será que Wallace e Gabriel realmente se conectamos? Vamos descobrir hoje Primeira pergunta para Gabriel Qual é a data de aniversário de Wallace? 14 de junho 14 de junho, sabe como é isso? É a de gola também? Não Não é Agora a gente vai cantar Qual é a comida preferida de Gabriel? Eu tenho a comida preferida Não, a comida foi preferida, mas ela gosta muito E esse galinha Outro de galinha? 3 de galinha, cara Para legalizar É isso É isso É isso É a data É a data Em 28 de abril Então, velho, ela... Ele não sabia não, mas... Vamos lá, só Então, qual foi a data do primeiro beijo do casal? Eu sei É ele? Não, logo depois Um ano depois? Não 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 Logo depois não é resposta Que dia! É bom beijo O caninho ou o beijo, beijo, beijo? O beijo, o primeiro beijo Aquele beijo cinematográfico que só deixa a bala Não, é o que eu te brincavo, né? Depende da cor Cerveja O primeiro beijo põe a de grava Nossa diretora, é... Esse de nada é o quê? Jesus, o Saliva ou o Saliva? O Saliva O Saliva Paredão, ainda mais não lembro Não, mas é que ela não contou Não contou não? Não O quê? Foi tag? Foi tag Falou, né? Então, qual foi a data? Oiê, o... Eu sei de que apareceu meu vídeo de hoje, tá entendendo? Quer pedir uma fila a ela, porque ela vai ter que ir sobre o casal? De qual clube? De qual? Qual clube? Ah! O clube no casal! Qual clube de quê? Esse casal! Pergunta, pergunta! Quando foi que eles deram o primeiro beijo? Responda! Logo no começo do ano! Não! Não! Foi não! Foi não! Foi não! Foi não! Foi não! Eu sei! Eu sabia que ia sair de maio! É verdade! Começo do ano! Eles já estavam namorando a casa de 10 minutos! Foi no beijo deles! Eu me lembro disso! Foi sim! Foi sim! Foi sim! Porque você é um banana e ela é uma banana nova! Porque a pessoa fica três semanas! Três semanas eu já tinha nada! Isso está gravado! Gabriela, qual foi o primeiro beijo? Qual? O sim! E o coração também! O primeiro? Eu falei uma coisa só! Eu falei uma coisa só! Eu falei uma coisa só! Eu falei uma cofinha! Eu falei uma coisa só! Eu falei uma cofinha! P accommodations. Vamos ver essa malha se minha memória é boa! vamos puxar para o começo qual era a roupa que a galera está usando no dia que vocês conheceram eita aquela está no ativamento onde foi você tirou o bebê onde foi você beijou ele acho que não tem mais perguntar, eu não consigo mais posso fechar esse vídeo que tem que ter um chave de ouro um beijo claro está bom está bom está bom estou desviando 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você já invadiu a entrevista de Antônio, a de Pedro Paulo, a de Wallace. Tive uma participação especial na dança do Aspita Cantil Toca Tchau, você lembrou? Sim. É, dá pra você... Só tu vencer aí na... Meu Deus, esse momento que eu estou na verdade. Enfim, me diga uma coisa. Qual é o curso que você pretende fazer no Enem? Então, voltado pra instituição federal. Fala mais alto que eu acho que tu vai pegar aqui, não. Bota da agenda. Tá até cansado. Eu vou tentar licenciatura matemática. É verdadeiramente um parágrafo. Licenciatura matemática. Você vai morrer de fome. Matheus, não ofende o convidado. Desculpe. Mas eu pensei que tu ia fazer engenharia. Olá, tudo bem? Amor! Eu estava me matando pra fazer engenharia. Ah! Eu estava me matando pra fazer engenharia. Ah! Só que... Ah! Depois, eu tenho as fotos, bate os dois, vocês vão saber porque eu fiz o ah. Ah! 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 Aí sim, voltando na realidade. Ah! Eu estava querendo fazer engenharia, mas era... Oi? Eu descobri que não era porque eu queria realmente fazer no setor de matemática. Ah! Eu estou aqui do lado. Aí! Ah! É! Aí sim, é... Vocês querem parar de irmei, por favor? Esqueci o nomezinho. Ah! Mas... Oi! Eu coloquei engenharia em serviço. Eu faço engenharia lá. Muito bem. E quais são as suas expectativas para os dois dias de prova do Enem? Preciso de responder. É, né? O que você tem a dizer, qual conselho você tem para dar aos milhares, milhões de estudantes que vão fazer a prova e que certamente não estarão assistindo nesse vídeo porque não vai estar pronto durante a edição? Bom, se tivesse feito antes, eu diria meus concorrentes, os estudantes, mas se... Já que vai ser assistido depois, por favor, meus concorrentes, dêem isso. Bom, mas como tem um frente, eles vão se danar todos os dias. Enfim, tá! Mais alguma pergunta? Vamos valorizar o diploma da faculdade integrada aos barcos da época, por favor? E aí, como é que o colégio, como é que influenciou você na sua decisão de se tornar um professor de licenciatura? Parou! 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 Simbora! Se ligou no trocadinho? Sua decisão! Bom, o que influenciou o colégio em si não é muita coisa. O que influenciou realmente a questão pessoal mesmo, que é aquele momento onde você fica sempre... aulas à tarde, eu gostei daquela sensação. Por favor! Aulas particulares, aulas particulares. E eu gostava, eu gostava daquela sensação de estar em aula. quando eu... Eu não sei se foi muita coisa minha, mas eu preparei o material pra dar aula. Foi uma coisa legal. Meu tio, ele é professor... Aí tu chega e atrapalha a entrevista mesmo. Fiquei no vácuo, eu quis que era o vácuo. Fiquei no vácuo. Draca ou o o! Corta. Eu estava dividindo engenharia e licenciatura, só que eu vou querer fazer licenciatura. Enfim, tinha mais uma pergunta? Deixa pra lá. Agora é hora de você xingar o convidado. Não! Xingar o convidado? Por que xingaria o convidado? Porque é de praxe nesse programa. Ou você acha que a integridade moral de alguém fica depois de participar dessa desgraça. Agora nós vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido, um tete-a-tete. Eu vou falar uma palavra expressão e você vai me dizer a primeira coisa que me abre a sua cabeça. Para de piscar, menino. E aí, Ricardo. Sobre a senha. Eu acho que é legenda. É um Parkinson óculos lá. Me inspira. Eu acho que é legenda. É um Parkinson óculos lá. Me inspira. Matemática. Licenciatura. Licenciatura. Matemática. Nossa. Orgulho nerd. Separta o taco. Sério isso? Eu já falava assim. Só tinha perguntado mais coisa, mas continua. Menino, esse grito me lembrou aquela música do Fantástico. Aquela do... Aluno nota 10. Aluno nota 10. Nunca. Nunca serei. Nunca serei também. Nunca vai ser. Vai acabar. Tive chance no primeiro ano, mas acabou farrapeão. É, que diga. Colégio decisão. Vai quem diz assim aqui. É, é melhor. Não fala nada. Vestibular. Enem. Enem. Sábado. Raspar a cabeça significa... Quer dizer, não é. Vou raspar a cabeça. Fala é ofensivo. Romance vitoriano. O que você acha? Tu sabe o que é? Eu não sei. O cara vai lá e me explica. É, passa o bastidor pra explicar aí. É algum romance escrito em Vitória de Santantão aí? Não. Não é que ele é ofensivo de casa. São romances. Escrevo pra você. Escreve pra mim e fica nesse. São romances muito clássicos. São romances. Algo a distância. Romances que são... O que é que você acha? Tipo amor à vida? Não, pode contar. Não. Bom, 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 bom. É bom, se essas pessoas não gostam de contato físico ou... Não, não é que ele não goste. É, por algum motivo. É, isso adianta. Você acha legal, né? Não. Se as pessoas não se importam de não ter contato físico, Sim, agora eu vou voltar a uma pergunta aqui. Um movimento que está rodando o mundo todo, que é... É bola. Não. É o quê? É bola. Um movimento... Um movimento que se chama... Eu escolhi esperar. Uxi! Sabe, não, 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 não. É, não, não, não. O que você acha? Você acha que... É, o que é que você acha dessas mulheres? A vida dela, o corpo é dela, ela faz o que quiser. O problema é que ela quer as consequências ou benefícios que vêm ali depois. Mas vai que caia um raio, se sobe duas pessoas no mundo, a gente tem que reprovar o planeta. Ah. Então só por essas circunstâncias que você vai... Aí quer dizer que se você vai mexendo no pino, aí tu vai reprovar o planeta. Prefiro não comentar. Convites para participar de O Aprendiz. Que coisa. Perguntas escrotas de Antônio. Ignoro. E por fim... Pô, cara, essa doeu. Sobrenome famoso. Menezes. Menezes. E por fim... Menezes é nome forte. É nome sábio. E por fim... Hector Menezes, por Hector Menezes. Tem um caminho longo pra trilhar. É verdade. Matemática, meu filho. Vai tirar suas leis de sono. A licenciatura também. E o SIGA. Vou nem explicar pra você o que eu consigo. Vou deixar você se lascar sozinho. E o filho? Não, não, não. Bagulho lá, não. Meu tio, meus tios são professores. Meu irmão, ele aí, tá fazendo também. Que funilha. Então, curta. Compartilhe no Facebook. Mostre pra todos os seus amigos que você assiste essa merda. Olha, agora nós vamos ver a segunda parte do nosso teste de afinidade. Com o Gabriel E. Rocha. Que mais uma vez invadiu nossos isxos e a gente não sabe porquê. Com o sua amiga... Quem é que ela tá falando? Fernanda. Fernanda Correia. Enfim. Você tem a dizer? Boa noite. Boa sorra. Ah, lembrando. No final do programa, nós vamos protagonizar mais um videoclipe daqueles. Dessa vez uma música que é um clássico das músicas nacionais. Tiririca. Aguarde. Aguarde. Voltamos hoje agora com o novo... É... O novo verdade junto com... Gabriela. Afinidade. A quantidade de vezes... Carmo já trocou o nome desse palco. É afinidade. A quanto... A quanto... A quanto... A quanto... A quanto... A seis... Eu nem lembro que eu perguntei. A quanto é que vocês conhecem? A quanto tempo vocês... Não quero discutir. Eu vou dar conta. A quanto tempo vocês são amigas? Que mês que eu ganhei? Um, dois... 2013... Não, não pode contar um não. Não vai saber. Não vai dar. Eu já sei. Vamos lá. É um, é dois, é três e... Dois anos! Pronto. Dois anos, né? Sua força é correta. É fim. Vamos lá. Qual foi o primeiro local pra onde vocês saíram? Juntas. Juntas? Depende. Depende. Um, dois, três e... Shopping! E eu... Para não carizar, eu tô primeiro de fato que foi o Shopping. É. Eu tava na Verti Gush. Enfim, foi só a pergunta. Verti Gush. Qual foi o primeiro que... Fica mais romântico que eu teste com ela? Não. Qual foi o primeiro que vocês duas viram juntas? Um, dois, três e... Os homens são demais e é pra lá que eu vou. Vai fechar. Enfim, é... Quer dizer, a Infectador é doida, não? Não. Doida! Não, doida! Eu também te corta isso, né? Vai, faz uma pergunta. Sim, vai. Vamos lá. Quero ir pra cá. Vamos lá. Tô, 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 tô. Que ficha? Eu quero botar uma ajuda. Não, cuidado, seu roninho aí. Vai. É essa. É muita coisa. Vamos lá atrás. Qual a banda que vocês gostam que é incomum? Assim, vocês mais gostam, é incomum. Ah, meu Deus. Um, dois, três... Malta! Malta! Diz pra mim. Diz pra mim. Eu já sei. Eu tenho tanta coisa. Parece muito difícil em São Paulo. Parece. Agora... São Paulo também complicado. Tá bom. Tá bom. Qual é a novela que vocês estão acompanhando atualmente? Sei lá. Nenhuma. Eu não tenho decisão. Nem aquela que toca a nota? Não, só quando toca a música. Quando toca a música? Não, só quando toca a música. Não, só quando toca a música. Diz pra mim. Eu já sei. Tem muita coisa. Índia, seus cabelos. 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 Índia, seus cabelos, Índia, seus cabelos Índia, os seus cabelos, os seus cabelos, os seus cabelos Índia, 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 os seus cabelos Os seus cabelos, os seus cabelos Índia, 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 os seus cabelos Muito obrigado.